Oi Kelly, olha o que eu acabei de receber em Orquídea Catleia, olha que coisa mais linda! Nossa, olha isso, olha essa garganta, que coisa mais linda! Olha a pétala, como ela é detalhada e a cépala também, olha que delicada, muito delicada! Nossa, tô encantada! E veio essa samambaia aqui de brinde, ela veio com uma folha já frisada, olha, que linda! E é claro, né, como eu tava doida pra essa Orquídea chegar, eu testei primeiro, né? Olha aqui, gente, nem montei ainda, Kelly, nem montei a Orquídea, olha que delicada, que coisa mais linda! Ah, pergunta se eu tô apaixonada! Ai meu Deus, que saudade! Que vontade de fazer um vídeo! Que coisa linda, 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 tô encantada!